Olha a visão desse tapete, mano, é bom demais. Aí, já tô no pique, pai, ó. Já tô no pique. Salve, salve, família! Como é que vocês estão, meus amigos? Começando mais um videozão aqui pro canal. E é isso, rapaziada. Como vocês leram aí na descrição, né, mano? Hoje tem futebol da barbearia, pai. E eu vou mostrar pra vocês o campinho que a gente joga a bola aqui, grama sintética. É o chamado foot set, né, que a gente fala no Brasil. Que é seis na linha, um no gol. Graminha sintética, campo top. E agora a gente tá indo sentindo o campo, saí há pouco tempo do trabalho. E lá no meu Instagram eu jogo sempre os stories lá do foot. E a galera sempre me pergunta, pô, Conrado, faz um vídeo aí, mano, nesse campo aí. Mostra a galera jogando. Fala o preço que vocês pagam. É, pronto, é bastante curiosidade, né, mano, que vocês têm. Então, o que vocês pedem eu tô sempre trazendo pra vocês. Então vai pra mais um conteúdozão pesado aí, né, papai? Vamos que vamos. E a brava tá com... Alô, papai, cê tá doido? Pra quem me segue há mais tempo aí, tá ligado? Que sempre eu vou trabalhar de carro, todos os dias. E a moto eu dificilmente saio. Então, quando tem um futebolzinho assim, uma parada mais da hora, que eu posso sair sozinho, né, sem a família. É, eu tô sempre indo de moto, rapaziada. Galera, seguinte, pra quem não é inscrito no canal, mano, já vai se inscrevendo aí, deixando o likezão pesado. Tem conteúdo novo toda semana aqui no canal, certo? Pra quem não me conhece ainda, chegou aqui de paraquedas. Meu nome é Conrado. Atualmente eu vivo aqui em Portugal, certo? Mais precisamente na cidade de Leiria, né? Sou natural de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil, né, galera? E já vivo aqui em Portugal já há quase três anos, mano. E tamo aí, mano. Tamo indo, né? Deus tá abençoando e nós tá correndo atrás desse objetivo. Já tô levando vocês aqui junto comigo pro futebol hoje. Já vai conhecendo aí o percursozinho. É, pra quem vai observar muita área verde aí, né? Eu não moro na cidade grande, galera. Certo? Então quem tá chegando agora vai observar muita área verde. É, não vai ver muito prédio. Porque eu moro mais ou menos, como eu posso dizer pra vocês, no interior de Portugal, vamos dizer assim. Eu não moro na cidade grande. Não é Porto, nem Lisboa, entendeu? Eu moro em Leiria. Leiria é mais tranquilo. É como se fosse o interior do Brasil, vamos dizer assim. É uma cidade pequena, beleza, galera? E agora a gente tá indo pro futebolzinho da barbearia que tem toda terça e quinta. Hoje é terça-feira, então vai rolar o fute. A motinha, viu, galera? Depois que a gente fez tudo, tá impecável, mano. Tá linda demais. Tô só curtindo agora. Já foi trocado todos os acessórios. Tudo que foi pra colocar nela já foi colocado. Agora que eu tô levando ela na mecânica agora só pra fazer mesmo uns... Só as revisãozinhas meio normais, troca de óleo, pá. Mexer nela, mas não tão cedo. Já fiz tudo, já. Rapaziada, já estamos quase chegando. É pertinho da minha casa. O campo não é tão longe. Dá mais ou menos aí seis quilômetros. E a galera que vai pro futebol são todos os clientes da minha barbearia. Sim, a grande maioria, né? Tem uns e outros que não, porque ainda são novos. São amigos de amigos. Mas a grande maioria são todos os clientes da minha barbearia. E eu que organizo esse futebol. É um futebol que rola toda terça e quinta. E eu fiz esse futebol justamente pra juntar mais a galera, né? Da barbearia, os clientes. Porque a gente costuma muito ver a galera no trabalho, né, mano? Eu tô ali cortando cabelo, a galera só vai mais me ver quando é pra cortar cabelo. Então, pra fazer assim uma fraternização. E pronto. Amizade, né, mano? Colar com a galera pra ficar todo mundo junto. Eu fiz esse futebol. Assim que eu consigo reunir todo mundo junto. E foi uma sacada muito boa. A galera tá curtindo demais. E hoje eu vou mostrar pra vocês o campinho que a gente joga, certo? Estamos aqui já quase lá. Essa região que a gente tá aqui chama Regueira de Pontes, pessoal. O nome, certo? É mais casa. Você dificilmente vê apartamentos. Você não vê prédios. São mais casa. Eu vou entrar agora nessa rua aqui. Vai acompanhando o vídeo aí, pai. Vocês vão conhecer aqui detalhes e detalhes de leiria. Sei que muita gente curte. Eu vou chegar... Tô chegando cedo até o futebol começar às nove da noite. Por incrível que pareça, ó. Olha, rapaziada. Olha a hora. Vocês conseguem ver aí? Deixa eu levantar aqui um pouco a mão. Olha, agora já são oito horas. E olha a claridade, mano. Isso é pra vocês verem o quanto demora pra escurecer aqui. Isso quando é no verão, tá? A gente tá quase no verão já e o tempo é assim, galera. A gente tem quatro horas de diferença no Brasil. Olha aí. São oito horas da noite e tá essa claridade. O futebol vai começar às nove. Eu vim mais cedo justamente pra gravar esse vídeo pra vocês. Então é isso aí, rapaziada. Pra quem é novo no canal, já vai se inscrevendo. Deixa o dedão no like. E é isso, mano. Tamo chegando já. Se vocês observarem aquela parte vermelha ali. Tá vendo? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tem ali uma... Uma fachada vermelha com cinza. É lá o campo. É essa rua? Ou não? Não, é na próxima. Ó, o campo é ali, galera. Vocês conseguem ver a fachada vermelha? Com cinza? Pronto, é lá. Top demais, rapaziada. Comenta aí embaixo o que é que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu tô sempre trazendo aí coisas boas pra vocês. Tudo que vocês me pedem eu tô gravando. Então comenta aí o que é que vocês querem ver aqui em Portugal. Qual a curiosidade de vocês. E é isso, mano. Tanta casa linda. Olha essa casa, mano. Isso aqui vai ser... É meu sonho de consumo. Já falei uma vez nos meus vídeos. E... Vou mostrar pra vocês essa casa aqui, ó. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Olha essa casa, coisa linda, mano. Olha. Isso aí é que é sonho, mano. Isso é sonho. Galera, chegamos aqui no campo, ó. É um clube chamado Carpe. Se vocês conseguirem, tá ali, ó. Já tá ali o nome, ó. Tá vendo? Acho que, ó. Certo? Aqui dentro é uma quadra de futebol, né? Futsal, no caso. Quadra mesmo. E o campo que a gente joga bola é isso aí, mano. Olha que belezura. Nossa, mano. Chega da gosto, hein, rapaziada? Tapetinho. Olha aí. Vou estacionar aqui a monstra aqui. Só ver um lugarzinho bacana pra deixar ela. Geralmente eu boto ali onde tá esse caminhãozinho, mas... O caminhão agora ficou na frente. Coloca ela aqui mesmo. Olha aí, rapaziada. E a monstra, como é que tá? Pega a visão. Tá linda demais, hein, mano? Tá linda. Não tá não, rapaziada? Galera, pra quem não me segue no Instagram, vou deixar aparecer aí meu Instagram agora pra vocês. Já me segue lá. É lá onde eu coloco tudo, minha rotina, meu dia a dia. Tudo aqui em Portugal. Meus rolés, família, trabalho. Eu tô jogando lá. Então me segue no Instagram pra gente ficar mais ativo, né? Bater um papo lá. Tirar dúvidas de vocês. Eu sempre tô tirando dúvidas de todo mundo. Galera, me chamam no direct. E sempre que eu passo, eu tô respondendo todo mundo. Vou mostrar o campo agora pra vocês. Vambora. Vamos entrar aqui pra vocês conhecerem o campo, ó. Nossa, mano. Só o tapete, né, velho? É top demais, viu, galera? A gente vem pra cá pra distrair um pouco, esquecer... É... Pronto. Dá rotina, o dia a dia, corrido, muito trabalho, né, mano? A gente bateu uma peladinha, jogar um futebol é bom demais. Ó, se liga aqui. Logo na entrada, eles fizeram aqui essa arquibancadazinha muito bacana, certo? Porque a galera já chega, já bota o material. Quem vem pra assistir já fica aqui acompanhando. Tem aqui a... As arquibancadas dos dois lados. E aqui eu já trouxe as paradas, já deixei aí. Olha aí, rapaziada. Colete, a bola. Pega a visão desse tapete, mano. É bom demais. Aí, já tô no pique, pai, ó. Já tô no pique. Rapaziada, como eu falei pra vocês ali, dentro desse... É um galpão, né? É uma quadra, é uma quadra de futsal, mano. E ali, do outro lado, também tem um... Tipo, futebol aí, dá pra fazer. Também tem uma quadrazinha pequena, eles botam as traves. Cara, é um espaço bacana que eles têm aqui. É um clube amador, mas eles usam o campo dele pra também, pronto, tirar um extra, né? Alugar o campo. Galera, o valor do campo, eu vou falar pra vocês já. Olha que casa linda ali. Só vim até aqui pra mostrar vocês direitinho aqui, ó. Aqui é futset, né? São seis na linha e um no gol. Faz sete de cada lado. E é isso, rapaziada. Então, galera, falando agora sobre o valor do campo pra vocês, certo? Esse campo custa 35 euros a hora, certo? Então, a gente sempre faz um time de três, né? São três times, dá 21 pessoas, certo? Então, aí, 35 dividido pra 21 pessoas vai dar 2,5 pra cada, entendeu? Então, resumindo. Mano, dá nada, mano, né? Na verdade, assim, uma hora, não. A gente joga uma hora e meia. É isso mesmo. É 21 pessoas, cada um dá 2,50, a gente joga uma hora e meia. Então, fica 50 e 2,50, mais ou menos isso. Que é o valor de uma hora e meia do campo, entendeu? É mais ou menos isso. Uma hora é 35, é. E a gente joga uma hora e meia, dá 52,50. Entendeu, galera? Então, tipo, não é caro, né? Cada um dá 2,50. Tem muita gente que gosta de fazer conversão, vai falar Ah, 2,50 vai dar 20 reais. Galera, esquece reais. Essa conversão, ela não existe, certo? 2,50 pra quem tá aqui é como se fosse 2,50 pra quem tá aí no Brasil, entendeu? A gente tá aqui, a gente ganha em euro, trabalha, ganha em euro e gasta em euro também, mano. Então, não existe esse negócio. Ah, converter, não existe conversão aqui. Ninguém pega em real, ninguém trabalha com real, certo? A gente ganha em euro e gasta em euro, certo? Então, 2,50 pra gente aqui não é nada, tipo assim. Lógico, né, mano? É dinheiro, mas sim, pra jogar uma bolinha, uma hora e meia de futebol é bom demais, mano. Custa nada, entendeu? Então, é isso, rapaziada. Mais um conteúdozão pra vocês aí, simplesinho mesmo, né? Mostrando muita coisa. Eu acho que isso, pra quem pretende vir pra cá um dia ou migrar pra outro país, seja Portugal, França, Espanha, qualquer lugar do mundo, os Estados Unidos, é muito bacana ver esse tipo de vídeo. Eu contar no Brasil, eu adorava ver esse tipo de vídeo. Então, é isso, rapaziada, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Que isso motiva muita gente e faz a gente trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? E o que mais que eu ia pedir pra vocês, mano? Comenta aí embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E aí, isso vai me ajudar bastante, mano. Trazer conteúdo pra vocês, vai me trazer mais ideias, beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. É nóis. Valeu, mano. Tchau.